E aí pessoal, beleza com vocês aí? Nesse vídeo né, eu quero estar aí né, contando para vocês e na verdade comentando né, sobre as Aros 29 aí né, que estão aí né, com um ótimo preço aí no mercado aí né, realmente estão no top 5, tá? Estão no top 5 e eu vou falar que elas vão fazer uma listinha aí, vocês não iam perder né galera? E a primeira aí da lista né, essa bike aí, tem uma ótima bike, está com um ótimo preço, dizendo bem para vocês, vale a pena, é a SX Sport 21 Velocidades da Drop, a Drop SX mais ou menos chamada assim, ela está com preço de R$ 1.349,00, então está em um ótimo preço e é uma bike de 21 Velocidades, realmente uma bike custo-benefício, paga muito a pena e uma bike com freadisco aí, recomendável aí, para vocês aí né, e vai ter mais bike né, dá uma analisada nesses aí, vou deixar o nome delas aí, e o link também, para vocês acessarem a loja lá e dar uma olhada bem nas características delas, uma coisa assim, sabe? A segunda aí né, é a KR dado alumínio, 24 Velocidades, essa aí é boa, essa bike é boa, ela está com desconto, então se você vai comprar ela agora, aproveita mano, aproveita o desconto aí, você está por R$ 1.099,00 galera, R$ 1.099,00, está barata aí, mano, realmente está desconto agora, cara, realmente um tempinho mais, vai estar por R$ 1.300,00, por aí, sabe? Carregado alumínio, 24.000 cidades aí, está com uma das segundas colocadas nesse top 5, realmente, e eu me agradei dessa bike aí, eu, se tivesse dinheiro eu compraria né, linda bike, né, obviamente. A terceira bike é a Drop Race mano, 21 Velocidade, está com desconto, mano, ela está por em torno de R$ 854,00, R$ 0.10,00 aí, R$ 0.10,00 é uma moedinha, R$ 0.10,00, mas, está com um ótimo preço aí, R$ 854,00 aí, pelo, uma bike assim, com freio a disco, 21 Velocidade, é um ótimo custo-benefício, mano, realmente, bem menor que a Cala Evelops, que já é uma ótima bike custo-benefício, a Drop Race aí, me agradou e vale a pena, mano, vale a pena, e agora essa quarta, essa quarta, nossa, mano, essa aqui é melhor ainda, gente, mano, a KW alumínio 27 Velocidade por R$ 1.679,00, uma bike ótima para subir morro e para subir lomba, mano, por R$ 1.679,00, que vocês aí também podem estar comprando uma Vulcan, 21 Velocidade aí, né, por esse preço, não paga a pena uma Vulcan, né, só que tipo, ela está na promoção, galera, também, ó, contando isso também, a promoção é um dos dias, eu não sei bem dizer para vocês os dias que estão aí, mas se vocês estão pensando em comprar, é uma das que vale mais a pena aí, por causa é uma bike, 27 Velocidades ainda Shimano, né, tipo, nossa, um Shimano, né, tipo, que que peça boa de qualidade, então, paga a pena, hein, mano, é uma das melhores da lista aí, galera, tá, como tu vai estar colocado aí, e a última colocada aí, né, é a GTS Pro M5 Urban, 21 Velocidades, o mesmo preço da carregada, o mesmo em 24 Velocidades, tá por R$ 1.99,00, é uma bike bonita, só que ficou aí com o último colocado, porque é uma das piores da lista aí, realmente, hein, não é uma das melhores, hein, eu já falei, né, essa última que agora que eu falei, a quarta, foi uma das melhores da lista no momento, praticamente, porque está na promoção também, né, e, né, a GTS Pro M5 Urban é uma bike de 21 Velocidades, já a segunda colocada KRW alumina 24 Velocidades por menos no mesmo preço, só que isso também está no desconto, né, e se a GTS cair no desconto, praticamente vai cair por R$ 1.900,00, R$ 800,00, por aí, né, mas, enfim, vai cair no desconto, né, mas se vocês acharem no desconto a KRW aí, o 24 Velocidades por R$ 1.099,00, paga muito a pena, mano, e paga mais a pena em uma KRW alumina 27 Velocidades, então, tipo, o cara garante mais um pouco uma coisa que vai agradar muito, cara, sabe, futuramente, presentemente e futuramente também, né, é uma bike de 21 Velocidades, aí tem que trocar com a track, tem que trocar tudo, trocar os passadores, botar os passadores mais, ah, fortes, tipo, voltar pra mais, pra mais velocidade, né, com esse tipo, e nossa, é isso aí, né, são ótimas bikes aí, ah, é isso aí, né, pessoal, qualquer coisa aí, comenta aí abaixo, aí comigo, né, abaixo e aí, se eu acionar alguma dúvida aí comigo aí, qualquer coisinha, sabe, tranquilo, galera, né, eu respondo vocês aí, e esse foi o vídeo, galera, falou, um abração apertado pra todos vocês aí que estão me assistindo aí, e... é isso aí, galera, falou! Música 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 Música